Esse tipo de trade, na minha opinião também, eu não gosto de ser dando a razão, vocês sabem o que vocês quiserem, entendeu? É, não é o tipo de oportunidade que a gente pode aproveitar do Bitcoin. Vou passar pra vocês aqui algumas regiões importantes, mas é o seguinte, meu irmão. Salve, 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 galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês. Como é que vocês estão, rapaziada? Tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar de Bitcoin. Bitcoin, muita gente me pede, Bitcoin, mas fala de Bitcoin, 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 Bitcoin. Principalmente agora que tá caindo, né? Bitcoin, o fim do Bitcoin, né? Eu não gosto muito de fazer essas profecias não, hein? Mas assim, brincadeiras à parte, pra quem acredita no Bitcoin e gosta do Bitcoin, ele tá chegando em regiões bem interessantes aí. Bitcoin é o seguinte, particular, eu sou o cara, eu faço trade. Xau, SD, euro, dólar, no geral eu sou um investidor por completo. Eu tenho na minha carteira tudo. Ações, renda fixa, o trade, que é o meu forte, né? Que é onde eu bato as minhas boletas. Não tenho Bitcoin na carteira hoje ainda, ainda. É, mas eu vou explicar o que eu penso sobre Bitcoin. E enfim, eu tenho uma carteira diversificada. Fora do Brasil, enfim. Tenho toda aquela variação que uma carteira precisa, né? O Bitcoin, no meu ponto de vista, eu vejo muita gente realizando trade. Em Bitcoin, o que é realizar trade? O cara vai lá, abre a conta na corretora, vê uma oportunidade ali no gráfico M15 e tal. Faz uma compra ali, uma venda, faz os tradesinho curtos, sai. E muitas vezes ele tá até rentabilizando em dólar, né, cara? Porque ele tá ali, por exemplo, tá na Hantec ali e tá fazendo trade em Bitcoin e rentabilizando em dólar. Pra esse tipo de trade, pra esse tipo de operação, o Bitcoin não é o mais recomendável. Desculpa. Por isso que eu não falo tanto dele aqui no canal. Não é o mais recomendável. Pra esse tipo de operação, você tem tanta coisa com volume e volatilidade gigantesca. Tipo, euro dólar, um GBPUSD, SHAOUSD. Fantástico, pelo amor de Deus. Esse tipo de trade, na minha opinião também, eu não gosto de ser dono da razão. Vocês sabem o que vocês quiserem, entendeu? Eu não gosto de ser dono da razão. Mas, na minha opinião, não é o tipo de oportunidade que a gente pode aproveitar do Bitcoin. O Bitcoin, pra mim, ele serve muito. O gráfico, ele me ajuda muito a entender qual é o momento que eu devo montar a posição. O que é montar a posição? Abrir conta numa corretora, né, de Bitcoin. E, ali, comprar os meus Bitcoin, meus Ethereum, enfim, o que vocês quiserem de criptomoeda. No caso aqui, eu tô mais batendo Bitcoin, que é a principal. Então, eu acho que esse estudo, essas regiões que a gente passa, ela serve muito mais pro cara que quer montar a carteira dele. Ele quer montar uma posição ali em Bitcoin, entendeu? Porque ele acredita que já desvalorizou bastante, que é um ponto importante pra ele entrar, que é uma região legal pra ele entrar. Não pro cara que quer fazer trade curto e tal. Beleza? Então, é isso, tá? Vou passar pra vocês aqui algumas regiões importantes do nosso Bitcoin. Mas é o seguinte, meu irmão. Compartilha o vídeo aí, se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo se vocês estão ricos em Bitcoin já. Vocês estão enchendo o rabo aí de Bitcoin. Se inscreve no Instagram. Arroba Marcelo Ferreira Fx. Já me segue no Instagram também. E comenta aqui embaixo, né, se você tá aí... Como é que vocês estão em Bitcoin? Eu quero saber. Vocês são tudo doido. Comenta aqui embaixo que eu quero entender o que vocês estão fazendo em Bitcoin. Marcelo, eu opero Bitcoin assim. Marcelo, eu faço isso. Marcelo, eu faço dessa forma. Enfim, compartilha com a gente aí. Beleza? Bom, essa aqui é uma marcação que eu faço já em Bitcoin já há algum tempo, né? Já é uma linha que eu acompanho. Eu vou zerar isso aqui, porque senão vocês não vão entender. Apesar de já ter vídeo aqui no meu canal do YouTube marcando essas linhas. Essas aqui, volta no... Vou deixar aqui no cardzinho aqui, ó. O vídeo. E aqui no card tem o vídeo que eu fiz exatamente essas marcações aqui. Essas marcações estão nesse vídeo. Então, eu vou zerar o estudo aqui. Não vou explicar detalhadamente tudo, porque já tá naquele vídeo. Porque eu quero atualizar vocês. Então, eu só vou começar uma marcação aqui do zero, pra vocês entenderem o ponto de raciocínio que eu fiz no vídeo. Eu comecei marcando uma linha nesse fundo aqui, que é o último fundo, né? E marquei uma linha aqui no último topo aqui. No vídeo, pode ser que eu marquei aqui, não vou lembrar agora. Mas pode ser que eu marquei corpo de vela, tá? Pode ser que eu marquei por ali o corpo de vela. Eu vou marcar a sombra aqui. Fechou? Vou marcar a sombra. Não, eu vou fazer diferente. Vou marcar o corpo de vela aqui. E vou marcar o corpo de vela aqui embaixo. Pronto. Eu gosto de aproveitar essas sombrinhas aqui pra cima. Então, marquei aqui. Tá bom? O que eu fiz então? Eu tenho uma onda inteira. Visualmente, é nítido que essa onda já teve uma correção. O quanto que o mercado já corrigiu dessa onda de alta aqui. Tá vendo aqui? Você tem uma onda de alta. Então, quando você vai montar um estudo, vocês percebem que eu sempre tenho esse hábito de vir no semanal, fazer uma marcação no semanal, né? E utilizar ali o M15 como execução. Mas nesse caso aqui, eu só vou seguir no semanal. Porque pra mim, é o ponto ideal que eu tenho pra montar posições. Então, eu marquei aqui corpo de vela. Tá vendo aqui em cima e aqui em cima. Vou dividir esse canal no meio. Pra quê? Pra eu entender qual é a linha do Equador aqui. Se o mercado já tá abaixo, já tá acima dessa linha do Equador. Então, basicamente, o que eu tenho aqui do movimento? O mercado, ele já tá abaixo dos 50% ali, ó. Tá vendo? Então, tem uma linha do Equador. Então, ele já tá abaixo dos 50%. O que que acontece aqui? Bom, se você é um cara que gosta, acredita no ativo... Isso pra qualquer ativo, né, gente? Isso aqui não é uma dica só Bitcoin. Mas se você acredita naquilo... Eu uso muito essa filosofia pra comprar ações. E eu comparo muito montar a carteira de Bitcoin. Eu vou começar a montar uma carteira agora. Porque ele tá chegando em regiões na qual, no gráfico, eu já via definido que, cara... Quando chegar nessas regiões, eu vou começar a comprar alguma coisa. Então, eu comparo muito esse posicionamento com o critério que eu utilizo pra comprar ações, entende? Então, quando eu vou comprar uma empresa, eu também avalio tudo isso, né? Ali o gráfico, se eu acredito nela e tal. Se ele chegou numa determinada região, na correção, né? Se ali é um possível ponto forte de retorno. Enfim, após uma queda, é assim que eu tento filtrar as oportunidades, entendeu? E o Bitcoin, depois de ter chegado no seu topo máximo, né? Ali por volta de 65 e pouco... 65 e pouco... Caralho, é 60 e... É um 60 e pouco ali. 67, 68 ali. Quando ele chegou no seu topo máximo aqui, ó... Em 68, 962.79... Aí começou a fazer maior correção. Quando eu vejo que ele perde dois níveis ali em cima e aquela tendência de alta perde força... Você fala, pô, o Bitcoin ali perdeu força. O mercado perdeu ali zona neutra, ele caiu. Então, ali eu já começo a ficar ligado. Já começo a esquecer o negócio de comprar, né? Já não quero mais comprar. Esqueço situações de compra. Óbvio. E começo a acompanhar essa queda. E falo, pô, eu quero entender até onde que essa queda pode ir. Ele buscou os 50 certinho, ó. Que foi quando a gente fez aquele vídeo, né? Que ele tava exatamente nos 50%. O vídeo que eu coloquei aqui no card, ele tava ali, ó. E aí ele foi lá pra cima, né? Corrigiu mais. Querendo ou não, ele voltou aqui, ó. Olha a matemática da FFMAT. Fibonate matemática. Olha aqui, ó. 50 do 50 pra cima, pessoal. Olha lá. Essa jogada do 50 do 50 eu uso pra tudo. Eurodólar, dólar iel, bitcoin, o que vocês quiserem, ações. Foi basicamente ali pertinho, tá vendo? Na correção, ó. É, então ele voltou ali quase que nos 50 do 50 e retornou de novo. Ele tá pra baixo dos 50. Sacou? O que que eu posso entender agora? Onde que ele pode ir buscar, Marcelo? Cara, pra baixo dos 50, pra quem gosta do bitcoin, confia no bitcoin. Aqui nos 50 já era uma região legal pra comprar, pra manter posição. Se você acredita. Agora, se você acredita que eu... Eu não sou profeta, gente. É pra ficar falando se vai, se o negócio vai, não vai. Eu sou profeta, não. Eu faço um estudo, entendeu? Tentar ficar adivinhando. Você tem que acreditar na parada. Você tem que gostar e acreditar no negócio. Se você acredita, os 50% sempre é uma região boa ali pra você já começar a montar uma posição. Ele tá pra baixo dos 50. O que que a gente vai acompanhar a partir de agora? Ele vai vir nos 50 dos 50. Então o bitcoin ainda tem força pra cair até 19, cara. Até 19,387. Então pro cara que tá olhando ali no meio, ele fala assim, pô, será que eu devo montar uma carteira agora? Será que eu devo comprar? Primeiro, o cara que não comprou nos 50. Quem comprou nos 50 e ele caiu um pouquinho, tá suavão, cara. Tá tranquilo. Porque quando ele chegar aqui embaixo, você compra mais, ó. Você acredita por que não comprar? Quando ele chegar aqui embaixo, compraria mais. Agora, pro cara que não comprou aqui nos 50, e ele tá já no meio do caminho aqui, ó. Né? O que que a gente pode acreditar? Cara, ele tem de vim aqui. Ele tem de vim aqui, ó. E que é os 50, 50, 50. Agora ele vem aqui, ó. 50 dos 50 dos 50. Ele também tem de vim ali, ó. Ele já chegou e meio que deu uma parada ali, né? Então, a gente tá acompanhando aqui. Se ele tiver força pra voltar pra cima da linha do Equador em 34, 675, é um grande sinal de retorno de alta. Um ponto legal pra comprar também, né? Que o mercado foi lá embaixo. Já testou por aqui os 50 dos 50 dos 50 e voltou. Então, olha, tinha um ponto bom de compra. Como eu tenho aqui, se eu acredito aqui na região. Ah, e se cair aqui, cair, mas eu vou comprando mais. A cada região dessa que chegar, eu tô comprando. Então, ali é uma grande região. Eu costumo dizer que daqui pra baixo, já é uma região... Isso aqui é muito parecido com o Fibonacci até, né? Mas na Fibonacci é mais objetivo e mais exato, sabe? Aqui, por exemplo, seria como se fosse ali um 61 pra baixo de Fibonacci, né, cara? Essa região aqui, por exemplo, já é uma região que já me alerta o risco. Já faz acender uma parada de entender. Porra, um ativo que chegou a 64 mil, que tá custando 19, agora a gente tem que entender os motivos dessa queda. Quais são as possibilidades aí do futuro pro Bitcoin, né? Quais são as possibilidades que o mercado pode encontrar pro futuro? Quais são os quadros que isso vai refletir, né? Se a gente tem novas oportunidades, um rally de alta grande. Então, basicamente, aqui eu tenho regiões que me acende o alerta. Então, se eu tô ali operando e tal... Aqui, geralmente, é uma região de perigo, entendeu? Por quê? Porque do mercado daqui puxar 100% da correção é um tiro. Aí, a gente tá falando do Bitcoin a 4 mil e pouco, né? Pra quem chegou a 66 mil, a gente tá falando da nova Magalu pra baixo, né? Porque a Magalu é a mesma coisa. A Magalu, como foi pra cima, também foi pra baixo. A gente tá falando da nova Magalu aí. Aliás, ele já foi a nova Magalu, né? Pra cima e agora tá sendo a nova Magalu pra baixo. Tá ligado? É sempre muito criterioso falar de Bitcoin porque, primeiro, que a gente mexe na ferida de muita gente que tá operando. Porque o cara, quando tá comprado, ele quer ouvir de outras pessoas também que ele fez um bom negócio. Ele quer ouvir, ele entra em grupo de WhatsApp, ele entra em grupo de Facebook. Aí, ele começa a postar lá. Gente, o que vocês acham de compra em Bitcoin? O que vocês já acham? Aí, começa a aparecer uma galera contrária, ele começa a ficar puto com quem tá contrário. Mas por que ele postou lá? Por que ele perguntou lá? Então, às vezes, ele postou, ele perguntou porque ele quer ouvir uma resposta que é satisfatória pra ele. Então, às vezes, é isso que ele quer. Só ouvir uma resposta que é satisfatória pra ele. Então, o Bitcoin, né? Ele tem que tomar cuidado em algumas regiões. Basicamente, eu acredito no ativo. Pelo menos, por enquanto, eu acredito. Vai chegar uma hora também que eu não vou ficar acreditando mais. É, óbvio que isso aqui é um estudo gráfico, né, cara? Não é um estudo fundamental, né? O meu papel aqui é só fazer o estudo gráfico mesmo. Então, graficamente falando aqui, Eu tenho regiões aqui que eu pretendo começar a montar a minha carteirinha, entendeu? Daqui pra cá, daqui pra cá, e pronto. É daqui pra cá que eu pretendo, mais ou menos, montar a carteira. Daqui pra baixo, já é uma região mais perigosa. Tem que acreditar muito pra começar a fazer compras aqui. Mas também chegou lá embaixo. Pô, acredita pra caralho. É golaço também comprar sempre na baixona lá, né? Mas é uma correção que a gente tem que ficar de olho. Geralmente, se ele for respeitar o gráfico aqui, Ele tende, cara, a caminhar por essas regiões aqui agora, ó. R$ 26,952.40 R$ 19,387.50 São os próximos bons preços ali do Bitcoin. Entendeu? E a gente sempre analisar Qual é o padrão que ele fez aqui quando chegou nessas regiões, ó. Então, pra ver se ele vai ter força pra voltar pra cima dos 50% aqui, Que é a linha do Equador, tá vendo? Então, a gente tem que ir sempre analisando isso. Se ele voltar pra ali, a gente tem uma boa situação de compra. E aí, você tem que analisar a sua estratégia. A minha estratégia, por exemplo, pode ser diferente da sua. Por exemplo, quando eu montar a carteira, Quando eu montar a posição aqui, Em alguma região dessa, Desculpa. Eu tô buscando, no mínimo, o topo mais alto. Dificilmente eu vou sair pelo meio do caminho. Tá? No mínimo, eu tô buscando o topo ali. Minha saída tá mais ou menos por ali. Se é que vai ter saída, dependendo. Porque, dependendo de onde a coisa vai, né? Não compensa nem fazer saída. Tá? Mas, geralmente, estrategicamente, no gráfico, seria isso. Ai, Marcelo, eu vou comprar, mas eu vou sair no 45%. Eu vou sair dois níveis acima. Esse é de cada um, que eu não falei. Vai ter perdido dessa estratégia. Esse vídeo serve pra te passar uma informação Dos pontos, graficamente, que o Bitcoin tá chegando. E de onde que ele pode... Que a gente tem que ficar de olho, que são os pontos de retorno. Se é que vai retornar. Entendeu? Também ele pode começar a perder fundos e fundos e fundos aqui. E acabar o negócio. E ao fim do Bitcoin, já é. Não tem mais Bitcoin. Acabou essa... Não tem mais Bitcoin. Acabou essa porra. Filho de Bitcoin. Filho de Bitcoin. Então, isso aqui lá no M15, por exemplo, a gente já viu uns padrões. Então, tem que prestar atenção, né? Eu não executo pelo M15, tá, gente? É só curiosidade. Chegou lá, voltou dois níveis. Tá voltando ali dois níveis no M1. Tá caminhando. Olha o movimento certinho, né, cara? Duas ondas parecidíssimas, né? Vlop, 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 vlop. Já tinha um vlop, 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 vlop aqui também do mesmo tamanho, praticamente. Então, assim, depende. Olha, eu pego o trade curto. Eu não pego curto. Eu monto carteira. Eu não monto, entendeu? Eu faço entrada e saída curta. Eu entro, eu analista o menor, faço 1.015. Enfim. Isso é de cada um. Mas, assim, no grosso modo, vamos prestar atenção aqui, né? No 26, se ele vai ter força pra voltar aqui pra cima. Vamos ver se ele vai e vem aqui, né? E por aí vai. E a gente vai vendo. Mas aquilo que eu falei. São bons pontos pra quem acredita, não ativo ainda. São bons pontos pra montar posição. Se não acredita, não tem que entrar. Porque se for pra fazer trade curto, tradezinho mesmo pra rentabilizar em dólar, tá perdendo dinheiro. É melhor operar ali, xau USD, euro dólar, GBPUSD. Agora, se for pra comprar o Bitcoin e ter ele em carteira aí, são pontos que você tem que estudar sempre. Beleza? Deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo como que vocês estão operando o Bitcoin, que eu quero entender. Valeu? Abraço e até o próximo vídeo. Tei. Salud!